No dia 5 de setembro de 1969, alguns trabalhadores de uma mina de carvão encontraram um sarcófago de mármore que continha um corpo absolutamente bem preservado de uma bela jovem que tinha entre 25 e 30 anos. A mulher possuía traços calcasianos como a pele branca e cabelos castanhos e estava muito bem vestida, parecendo que estava apenas dormindo tranquilamente. Tudo aconteceu em Tissuski, ou apenas Tissu, um distrito de Kemerovo na Sibéria, região que pertencia à antiga União Soviética. Esse efeito notável tem instigado muitas pessoas, sobretudo porque as análises apontaram que o artefato pode ter cerca de 800 milhões de anos, sendo anterior não apenas à própria humanidade, mas a maioria das formas de vida complexa que nós conhecemos. Este achado pode alterar por completo a nossa compreensão sobre a história do ser humano, do planeta Terra e até o nosso entendimento a respeito da existência de vida inteligente em outros mundos. Alguns críticos afirmam que se trata apenas de uma lenda urbana, mas... e se for verdade? Vamos entender melhor como se deu essa descoberta. Os mineiros estavam trabalhando a uma profundidade de mais ou menos 70 metros. Como a iluminação é escassa sob essas condições, eles se guiavam pelo tato e pela audição, sentindo as pancadas que a picareta desferia contra as rochas. No entanto, no meio do trabalho ritmado, eles puderam ouvir um som diferente, oco, que sabiam que tinha acontecido algo de diferente do que já estavam acostumados. O fato chamou a atenção e despertou a curiosidade dos trabalhadores. Mas como não era possível enxergar o que haviam descoberto, eles concentraram seus esforços somente naquele local, picaretando de forma contínua e cautelosa para desvelar o que estivesse encrustado nos rochedos. Depois de vários golpes, a parede finalmente cedeu, revelando uma câmara que provavelmente estava perdida ou escondida há milhares de anos. Os mineiros reuniram todas as lanternas, lamparinas e candeias de óleo que possuíam para tentar vislumbrar alguma coisa no meio daquela escuridão. Quando finalmente puderam enxergar, ficaram totalmente estarecidos. Havia um sarcófago de mármore imponente, com estilo requintado e medindo cerca de dois metros e meio de comprimento e um metro de altura. Como os trabalhadores não sabiam ao certo como proceder, a primeira medida que tomaram foi avisar o seu superior, Alexander Mazaligen, chefe daquele distrito de mineração. Mesmo que o supervisor não estivesse lá para ver a descoberta com os próprios olhos, ele rapidamente entendeu a relevância e o potencial do achado e ordenou que os mineiros levassem o sarcófago para a superfície enquanto avisava as autoridades sobre o ocorrido. E assim foi feito. Entretanto, enquanto subiam com um enorme bloco de mármore pelos 70 metros de profundidade da mina, os trabalhadores começaram a se questionar sobre o que estaria guardado ali e, principalmente, o que seria feito com o conteúdo depois que as autoridades chegassem. Eles imaginaram que o sarcófago poderia estar repleto de ouro, joias e outros objetos preciosos, mas tudo isso poderia ser tirado deles sem que sequer soubessem realmente o que tinha ali dentro. Por isso, eles decidiram abrir o invólucro assim que chegaram à superfície e tiveram uma surpresa ainda maior do que o achado em si. Dentro da urna não havia nenhum tesouro, mas uma mulher, uma jovem que parecia estar dormindo e não possuía nenhum sinal de idade, como rugas ou marcas de expressão, muito menos qualquer indício de decomposição corporal, pois, dadas as condições, o mais provável é que ela já estivesse morta, mesmo que não aparentasse. A mulher tinha uma pele muito branca, muito mais clara do que o habitual. Seus cabelos estavam presos numa trança e iam até a sua cintura, e ela usava um vestido branco, estranhamente translúcido, feito com material que ninguém jamais tinha visto. Mas isso era só o começo. Ao seu redor havia um líquido rosa misterioso, no qual ela estava parcialmente submersa, e ao lado da sua cabeça existia uma pequena caixa preta, aparentemente feita de metal, algo que também era desconhecido para as testemunhas daquela época. Muitos anos depois, quando as pessoas que presenciaram o fato deram seus primeiros depoimentos à mídia, eles compararam aquela misteriosa caixa preta com os smartphones modernos, que obviamente ainda não existiam naquela época. Além disso, demonstravam ainda espanto com o tom da pele da jovem, que parecia muito mais claro do que uma pessoa com albinismo, por exemplo. O mais irônico é que ela parecia bastante viva e saudável, mais do que muitos mineiros que participaram da sua descoberta e resgate. O sarcófago ficou aberto durante várias horas naquela ocasião, e praticamente todos os moradores do vilarejo fizeram uma visita para conhecer o artefato. Afinal de contas, aquele era um achado único para a região e, quiçá, para o mundo todo. Porém, entre os curiosos surgiu um jovem que, para se destacar ou provar a sua coragem, decidiu mergulhar o seu dedo na substância rosa para prová-la logo em seguida. O líquido era totalmente inerte, não tinha cheiro nem gosto. Apenas a coloração clara e uma pouca viscosidade que o diferenciava de água comum. Mas o jovem valente não saiu ileso da sua atitude inconsequente. As testemunhas relataram que apenas uma semana depois, a sua saúde mental declinou rapidamente. Nenhuma outra causa aparente, até que ele sucumbisse ao frio extremo da região por simplesmente não conseguir encontrar a própria casa para se abrigar. Imagine. Não demorou muito até que os altos funcionários do distrito chegassem no local. Foram enviados policiais, bombeiros e outros representantes militares, além de agentes da KGB disfarçados, que eram os funcionários do serviço secreto soviético. Não podemos esquecer que o território estava sob domínio do governo despótico da União Soviética e que o mundo estava no auge da Guerra Fria. E esse contexto político deixava tudo ainda mais complexo. A jovem foi apelidada de Princesa de Tissu, ou Tissuski, em referência à região onde foi encontrada. Não era possível discernir se realmente fazia parte de uma corte real, mas suas roupas, sua postura e beleza e as condições em que foi encontrada davam a entender que ela era alguém relevante. Do contrário, não haveria tanto cuidado em preservar o seu corpo daquela maneira. As autoridades evacuaram a área assim que perceberam do que se tratava. Eles diziam que o seu conteúdo era desconhecido, logo poderia ser infeccioso e seria necessário movê-lo para outro local para que pudesse ser estudado de forma apropriada. Mas isso também não foi uma tarefa fácil. A ideia inicial era acoplar o sarcófago intacto a um dispositivo que seria transportado por um helicóptero. Contudo, a aeronave não foi capaz de suportar o peso do invólucro junto com seu conteúdo. E por isso, eles decidiram drenar o líquido rosa e transportá-lo separadamente. Mas algo surpreendente aconteceu. No momento em que o líquido foi retirado, o corpo da mulher sofreu uma transformação impressionante, quase instantaneamente. Sua pele ganhou um tom preto, semelhante ao encontrado nas múmias, e ela perdeu a sua vivacidade e a sua aparência realista. Aparentemente, a substância rosa tinha alguma propriedade de preservação ou ainda uma função que permitia à mulher viver num estado de animação suspensa. Mas isso foi perdido no instante em que o líquido foi drenado. Ainda assim, os funcionários responsáveis permaneceram com o plano e prosseguiram com o transporte da princesa Tissou para a cidade de Novosibirsk, capital de uma província homônima da Sibéria, para que fossem realizadas as devidas análises científicas. Logo, os especialistas constataram que o estado de preservação da mulher era diferente de tudo que já haviam visto ou estudado. O líquido em que ela estava submersa tinha propriedades inexplicáveis e produzia um efeito de muificação que desafiava qualquer técnica natural ou artificial conhecida pelo homem. Então, eles concentraram esforços para decifrar a idade do artefato. Esse seria um passo essencial, tanto para compreender melhor as possíveis origens da princesa, quanto para entender como funcionavam os processos de preservação utilizados em seu corpo. Mas, novamente, a equipe se deparou com um enorme desafio, seguido de uma revelação estonteante para dizer o mínimo. A primeira técnica empregada foi a datação por radiocarbono. Ela faz uma medição da ocorrência natural de um isótopo de carbono nos organismos vivos e consegue afirmar sua idade com certa precisão. Mas, infelizmente, os resultados obtidos foram inconclusivos. Acontece que esse método só é eficaz para amostras que possuem até 50 mil anos. E, ao que parece, a princesa já estava ali por muito mais tempo do que isso. Muito mais tempo mesmo. Os cientistas recorreram a outras técnicas, como a análise das camadas geológicas e outros tipos de datação mais avançados, e chegaram a uma conclusão revolucionária que o sarcófago e a princesa de Tissou tinham cerca de 800 milhões de anos. Dá para imaginar? Para efeito de comparação, a maior parte dos dinossauros que conhecemos surgiu há cerca de 150 milhões de anos. E eles estão extintos já há mais de 60 milhões. Os primeiros vertebrados apareceram há 500 milhões de anos. Ou seja, essa descoberta desafia tudo o que sabemos até então sobre a origem e a evolução das espécies. Se os números estivessem corretos, teríamos que aceitar a ideia de que a Terra já era habitada por uma civilização inteligente, num momento em que, para nós, não era possível existir nenhuma forma de vida complexa como conhecemos. Seria isso? Ou precisaríamos admitir que a princesa de Tissou teria vindo de outro lugar do universo? Talvez de uma civilização que tenha nos visitado, ou até que seja responsável pelo surgimento da humanidade nesse planeta, visto que a sua aparência era bastante similar à nossa. O fato é que o descobrimento desse sarcófago abriu uma caixa de Pandora com inúmeros questionamentos que simplesmente não podiam ser respondidos. Rapidamente, a história se espalhou com a divulgação de artigos nos jornais locais e através de pequenas palestras que os pesquisadores envolvidos ministravam para falar sobre a descoberta. No entanto, logo os agentes da KGB retornaram à região e começaram a desmentir todos os fatos, apreendendo os jornais e punindo aqueles que insistiam em afirmar a veracidade do achado ou em divulgar os seus resultados. Pouco a pouco, as pessoas deixaram de falar sobre o assunto e a história passou a existir apenas no imaginário daqueles que haviam testemunhado o descobrimento. Isso durou até o colapso da União Soviética, quando a mídia independente e a liberdade de expressão puderam ser retomadas. Mesmo assim, levou um tempo até que o assunto pudesse novamente ser abordado. Isso só ocorreu em 2002, através de um artigo intitulado A Dama que Tem 800 Milhões de Anos, que foi publicado por um jornal local. Os jornalistas responsáveis afirmaram que a matéria era embasada nos relatos de um coronel aposentado da KGB e lentamente a história foi ganhando popularidade novamente. Algumas fontes atestam que atualmente existe uma pedra com uma placa memorial com os dizeres. Em 1969, não muito longe daqui, um sítio de enterro foi descoberto durante o desenvolvimento de uma jazida de carvão. Em um sarcófago de mármore de dois metros de altura, jazia uma bela jovem. Com base na idade da jazida de carvão, na qual o sarcófago foi encontrado, a mulher foi enterrada há milhões de anos. Talvez essa tenha sido a forma que o povo encontrou para preservar a sua memória coletiva depois de tantos anos de silenciamento. Aos poucos foram surgindo testemunhas oculares que confirmaram a veracidade da descoberta. Elas concederam várias entrevistas, participaram de programas de TV e revelaram que depois que a princesa Tissou veio à tona, uma série de fatalidades recaíram sobre aqueles que estiveram minimamente conectados ao sarcófago. Apenas seis meses depois que a KGB maculou e confiscou o invólucro, uma onda de infortunios varreu o vilarejo, onde ele foi descoberto, mergulhando-o em uma áurea de luto e deixando-o praticamente inabitado. Ivan Karnalkov, o mineiro apontado como responsável pela descoberta, teve sua vida interrompida pouco tempo depois por um terrível acidente de trânsito. Os laudos apontaram que ele estava bêbado, mesmo que todas as pessoas próximas afirmassem que nunca o tenham visto bebendo. Outro trabalhador que estava na ocasião também padeceu um mês mais tarde por afogamento, mas nunca ficou claro se esses eventos estavam ligados ao achado, à censura da KGB ou se foram apenas coincidência. Com o levantamento deste novo debate, surgiram algumas teorias que tentam solucionar esse caso. A primeira delas diz que nós e a princesa Tzu somos descendentes de uma civilização antiga e sofisticada e que teria padecido por algum evento catastrófico. Os defensores dessa ideia apontam as semelhanças físicas da jovem conosco, além dos materiais e estilo empregados na construção do sarcófago. O líquido rosa e a caixa preta seriam produtos tecnológicos oriundos daquela cultura e a mulher teria sido preservada para que soubéssemos de sua existência, ou para que pudesse acordar e guiar um novo povo futuramente. Outra teoria afirma que ela seria proveniente de uma civilização extraterrestre e que provavelmente teria se acidentado durante uma viagem. Isso explica porque ela estaria em animação suspensa e porque a sua pele era tão branca, pois provavelmente o seu planeta de origem não teria luz abundante. O dispositivo encontrado ao seu lado poderia ser uma espécie de cronômetro que a faria acordar depois de determinado tempo. Mas, nos dois casos, os planos teriam sido frustrados pela ação humana. De toda forma, a ausência de provas é uma das coisas que mais incomoda nesse caso. Acredita-se que foram produzidas fotografias e capturas de vídeo no momento da descoberta, mas teria tudo sido confiscado pelas autoridades, restando apenas os relatos daqueles que testemunharam o evento. Mas, infelizmente, quase não restaram sobreviventes as coisas nos dias de hoje. Por isso, muitos afirmam que a história não passa de uma lenda. Sobretudo porque algumas análises estatísticas apontam que as pesquisas e menções sobre o fato na internet só começaram a partir de 2013. Mesmo assim, ainda existem aqueles que estão convictos em relação à autenticidade do achado e aguardam ansiosamente para o momento em que a verdade virá à tona. E todos os nossos conhecimentos precisarão ser revistos. Será que realmente somos nativos de outro planeta? Será que a humanidade é mais antiga do que havíamos previsto? e, se for verdade... E se for verdade... O que é o problema? Com licença? Obrigado.